MÚSICA 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 Olá, soldados! Cadu aqui, começando mais um Battlefield News E agora eu vou trazer algumas informações que saíram aí nas últimas horas Mas antes disso, guys, eu queria lembrar vocês de uma coisa Primeiro comentário fixado aí nos comentários Obviamente, se é um comentário, vai estar fixado nos comentários É a minha plataforma atual, oficial de streaming Você que gostava de assistir as lives, você que gosta de assistir as lives Agora a plataforma que eu faço lives todos os dias é essa plataforma que tá fixada nos comentários Ela é uma plataforma nova que tá surgindo É uma plataforma que, dentre todas as plataformas de live, é a que eu considero que tem a melhor imagem Por incrível que pareça Ela não usa praticamente nada de conexão Você, com uma conexão de 2,5 MB, já consegue rodar as lives E o melhor, guys, todos os dias que estou fazendo live, no final da live estou sorteando uma aqui pra vocês Isso significa que todo dia estou sorteando um jogo pra vocês Então clica aí no linkzinho, cria uma conta lá e me segue E aí você recebe a notificação sempre que eu começar as lives, certo? Bom, vamos ao que interessa sobre esse vídeo aqui Alguns de vocês devem estar sabendo de uma gameplay que vazou De alguma maneira, o cara durante a Gamescom, ele conseguiu gravar a partida que ele tava jogando no mapa Rotterdam No BF5 A gente sabe que esse mapa vai estar disponível no beta Vai começar no dia 4 pra quem fez a pré-compra E no dia 6 pra quem não fez a pré-compra Ou seja, quem não comprou o jogo ainda No dia 3 pra quem fez a pré-compra Já vai estar disponível pra você fazer o pré-carregamento Ou seja, você já baixar pra no dia 4 já poder jogar Então recapitulando, guys Se você já fez a pré-compra, no dia 4 você vai poder jogar o beta Se você não fez a pré-compra, no dia 6 você vai poder jogar ele, o beta Mas enfim, de alguma maneira, o cara ele conseguiu gravar a partida dele na Gamescom E ele pegou e postou isso no canal dele É óbvio que todo mundo que queria saber um pouco mais sobre o beta do Battlefield V Voou no vídeo do cara Só que a EA obviamente já deu strike no canal do cara Tirou o vídeo do ar Se vocês pesquisarem aí no YouTube Talvez vocês encontrem alguns canais que ocuparam de volta o vídeo É óbvio que esses vídeos eles vão durar pouco Eu cheguei a baixar o vídeo, mas eu não vou postar porque eu vi que deu um strike lá Então eu não quero mais um strike da EA aqui no canal Mas, cara, uma coisa que a gente pode ver é que o mapa ele tá muito bonito Ele me lembra a pegada de Amiens do BF1 Mas não tem nada a ver um BF1 com BF5 É outro jogo completamente diferente Um mapa muito bonito, é um mapa muito pegado E falando sobre isso, algumas pessoas elas podem até falar Ah, é um mapa mais focado na infantaria E é muito interessante esse tipo de afirmação Porque essa é uma inverdade, não é uma verdade Porque a DICE, ela já revelou que os modos de 64 jogadores do Battlefield V Eles não vão ter nenhum tipo de mapa somente de infantaria Não vai ter nenhum mapa que seja baseado na infantaria Como a gente teve no BF3, metrô Como a gente teve no BF4, operation locker Como a gente teve no Battlefield 1, como Fort Valks, por exemplo No Battlefield V não vai existir mapa somente de infantaria Pelo menos foi o que a DICE afirmou Se mais pra frente existir alguma pressão, com certeza eles lançam algum mapa desse tipo Mas a priori não vai existir A ideia deles é que mapas somente de infantaria fiquem pra TDM e Domination E também vão estar disponíveis no lançamento do Battlefield V Então eles querem meio que dividir Tipo, conquista e modos de 64 jogadores vão ter veículos E TDM e Domination, só infantaria É engraçado porque, tipo, há muito tempo eu já venho falando que a intenção da DICE Eu acho que era fazer justamente isso Que é fazer as pessoas entenderem que o diferencial do Battlefield sempre foi E sempre vai ser justamente os veículos E pra quem gosta de jogar só de infantaria tem o TDM e o Domination Isso é muito interessante, guys Porque se a gente for analisar Mostra que a DICE ela tá meio que focando o Battlefield no que ele foi no 1942 Que eram mapas grandes Mapas focados na inclusão dos veículos Onde os veículos eles faziam muita diferença na gameplay Mas, obviamente, dentro do nosso tempo atual Da evolução gráfica, evolução de gameplay, evolução das engines Talvez seja justamente isso o balance que eles estão tentando encontrar O balanceamento entre as infantarias e os veículos Onde os veículos eles vão fazer muita diferença dentro do mapa Mas não tanta diferença a ponto de estragar a jogabilidade E, guys, convenhamos, né? Não é algo fácil de se fazer Justamente até pelas características próprias de cada tipo de jogador No BF é muito legal porque a gente tem os jogadores que eu brinco falando que são os Limited Edition Que são as pessoas que só jogam de, sei lá, de avião Jogador que só joga de tanque Jogador que só joga de caminhão de artilharia no BF1 Jogador que só joga de APC Jogador que só joga de helicóptero Durante as lives eu até brinco falando que são os Limited Edition Porque eles só jogam de uma coisa, tá ligado? É como se o jogo só tivesse de uma coisa Mas eu vou até aproveitar a oportunidade pra deixar isso bem claro Que é uma brincadeira, velho Quando eu chamo alguém de Limited Edition Porque só joga de alguma coisa É uma brincadeira Algumas pessoas se sentem ofendidas Ai, ele me chamou de Limited Edition Só porque eu só jogo de um veículo dentro de um jogo que tem uns 400 veículos diferentes Tá ligado? Tem muita gente que fica puta comigo por causa disso É uma besteira, é uma brincadeira E eu sempre vou continuar chamando Eu vou continuar chamando, eu vou Então, guys, é muito difícil a gente conseguir balancear isso A gente não, né? A DICE É muito difícil conseguir balancear isso Porque tem muita gente que acaba focando em um veículo E acaba pegando maestria naquele veículo E até mesmo na infantaria também Muita gente só joga, sei lá, de AEK Que nem acontece no Battlefield 4 Tem gente que se vangloria de ter, sei lá, 500 mil kills de AEK Num jogo que tem 70 e poucas armas diferentes Mas, cada um, cada um, não é verdade? Bom, guys, então finalizando esse vídeo Lembrando mais uma vez Que o beta do Battlefield 5 Ele começa no dia 4 Pra quem fez a pré-compra E no dia 6 Pra quem ainda não comprou o jogo Certo? Fica esperto aí Pra não perder tempo Já baixar o jogo Pra gente jogar Obviamente que aqui Faremos live mais uma vez Lembrando Primeiro link aí nos comentários O comentário fixado Da plataforma oficial de lives Que é onde eu faço as lives agora Então, não esquece de criar uma conta lá E me seguir lá Demorou? Tamo junto, guys Deixa um like boladão aí Até a próxima Valeu e fui Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau